Se você é um novo apostador e quer ganhar R$ 200 em crédito de aposta na casa de aposta Bet365, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como e fazer o passo a passo com você. Fala apostadores, tudo certo? Eu sou o Arley Barcelos do canal Descomplicando Apostas e estou aqui hoje para falar para vocês e mostrar como ganhar R$ 200 de crédito de aposta, o famoso bônus de boas-vindas da casa de aposta Bet365. Vocês que ingressaram recentemente podem ganhar até R$ 200. Eu fiz um vídeo como esse há dois anos, quem acompanha o nosso canal já viu esse vídeo e eu resolvi atualizar ele porque mudou algumas coisinhas na plataforma da Bet365. E vou falar para vocês em off aqui, viu? Que videozinho feio, viu? Foi um dos meus primeiros vídeos que eu gravei, hoje o canal está bem maior, estou com bem mais recursos e a gente está aqui para ajudar você, apostador. Mas antes, pode até parecer chato, tem gente que reclama aí nos comentários, mas pessoal, é necessário a gente fazer isso. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem em nosso canal, que dessa maneira o YouTube vai reconhecer que esse conteúdo, esse vídeo é um vídeo bom, é um vídeo que está ajudando pessoas. E olha para você, eu estou ajudando você a ganhar R$ 200 na casa de aposta. Perdeça não vai nada. Então já deixa o like, deixa a sua inscrição, ativa o sininho para você ficar ligado para as atualizações do nosso canal aí. Tem muito conteúdo gratuito, tem gente que cobra caro para ensinar o que eu ensino para vocês aqui, apostadores. É só procurar nos meus vídeos aí. Tem alguma dúvida, já deixa nos comentários. Procure também a gente lá nas redes sociais, que é importante demais. Eu sempre respondo todo mundo lá no Descomplicando Aposta, está aparecendo para vocês aí. E é isso. Então chega, já solta o like, todo mundo sai ganhando. Se inscreva, bora para o vídeo. Bom, o primeiro passo é abrir a sua conta. Para abrir a sua conta é bem simples e bem tranquilo. Eu estou fazendo aqui no computador, mas também dá para fazer pelo celular. É a mesma coisa. Então você vai abrir o site da Bet365, clicar em Registra-se. Aqui no Registra-se, você vai colocar aqui todas as informações corretas, tá pessoal? As informações têm que ser verdadeiras. Você não pode usar dados falsos aqui, porque depois você vai ter problema para sacar se você assim quiser. Então preenche tudo aqui, primeiro nome, sobrenome, data de nascimento, CPF. Arley, é seguro eu colocar meus dados aqui? Se você quer apostar nessa casa, é seguro. Você não vai ter outra alternativa, tá bom? Então coloca tudo certinho, informação de contato, telefone. Receber informações sobre apostas grátis e ofertas, você marca que sim. Essa informação aqui é muito importante, porque aqui quando tiver algum bônus, alguma promoção, a Bet365 vai te avisar. O endereço, coloca o endereço que você pode comprovar ele. Posso colocar aqui o endereço que... nome do meu pai? Não, vai dar errado. Então coloca o endereço que você mora e que você tem um comprovante sobre ele. Se você morar com seu pai e tiver um comprovante de endereço que você consegue comprovar, que você mora naquela residência, beleza. Você... Ah, Arley, eu não tenho comprovante. Corre atrás, tem jeito de fazer, celular e tal, mas você tem que ter um comprovante aqui, tá bom? O usuário e senha, você vai clicar aqui, usuário e senha, colocar seu usuário, sua senha. Código bônus, preciso colocar alguma coisa aqui? Não, é opcional. Tem um pessoal na internet aí que pede você colocar seu código bônus. Dessa forma, você vai ganhar mais com isso? Não, ganha a mesma coisa. A única diferença é que você vai ser sócio desse cara que tá te indicando. O que é isso? Quando você perder, ele vai lucrar com isso, um pouco com isso, entendeu? Funciona mais ou menos assim a filiação. Marca que você tem mais de 18 anos e registra-se. Se vocês estão com dificuldade aqui pra criar a conta, tá aparecendo um vídeo pra você aqui, onde você pode clicar nele aí, você vai saber o passo a passo, eu fiz um vídeo explicando direitinho como criar, como verificar a sua conta bonitinho, você vai precisar estar com a conta verificada. Então, tá criando a conta? Já vê esse vídeo que é muito importante pra você aí. Verifique a sua conta, não deixe dúvida aqui nessa etapa. Criou tudo bonitinho? A gente segue pra ganhar o bônus. Como é que ganha o bônus? Ó, pessoal, deixei aberto aqui, ó, como é que a gente vai ganhar esse bônus? Página da BES365. E aqui tem um resumo das informações principais que você precisa saber, tá? Então, vamos lá que eu vou te mostrar, ó. Registrar a sua conta, você vai registrar, já verifica ela, aproveita e já verifica aqui, tá? Deposite no mínimo 30 reais. Como é que funciona esses 200 reais? É até 200 reais. Se você depositar 30, você vai ganhar 200? Não, você vai ganhar 30 mais os 30 de bônus. Se você depositar 50, você vai ganhar 50 mais 50 de bônus. Se você depositar 100, 100 mais 100 de bônus. Se você depositar 200, 200 mais 200 de bônus. Ah, se eu depositar 300, eu vou ganhar 300? Não, o máximo é 200. Então, você vai ganhar sempre 200 depositando 200, tá bom? Ou mais. Então, independente se você depositar 200 ou 1.000, você vai ganhar 200. Se você depositar menos de 200, você vai ganhar o valor que você tá depositando ali, beleza? E você depositou. Uma dúvida muito grande que eu tenho aqui no canal é... Ah, Lê, fiz o depósito, fiz tudo certinho, depositei e não ganhou bônus. Pra ganhar o bônus, pra liberar o bônus, você tem que fazer apostas qualificadas de valor equivalente a essas e estiverem resolvidas. O que que é isso? Explicando mais simples. Se você depositar 100 reais, pra você ganhar os 100 reais de bônus, você tem que fazer 100 reais apostas. O que que são essas apostas qualificadas? Aqui eu vou mostrar pra vocês que tem umas regrinhas que você tem que seguir pra liberar essa aposta, tá? Tem que ser... Pra liberar esse bônus. Tem que ser apostas específicas. Não pode ser qualquer aposta, não. Mas a grande maioria vai ser válida aqui pra você, tá bom? Então você vai criar a sua conta, vai validar a sua conta, vai fazer o depósito e aí aqui você vai qualificar as suas apostas. Vai fazer as apostas ali com o valor que você tem que liberar. E depois de elas serem resolvidas, você apostou lá que o Cruzeiro vai ganhar. O Cruzeiro ganhou ou perdeu ou empatou, mas foi resolvida a aposta, vai liberar o bônus pra você. Outra dúvida que sempre tem aqui também. Pra liberar os 200, eu preciso fazer uma aposta de 200 reais? Não, você pode fazer de 10, de 20, de 30, de 5, de 1. É acumulativo esse valor de aposta, tá? Então não precisa fazer uma aposta de uma vez pra liberar o bônus. Você faz a aposta, depois você pode fazer outra e assim vai até dar o valor montante que você depositou, beleza? Então como que funciona isso aqui? Você vai fazer a sua conta, vai validar a sua conta e vai ativar a oferta. Como é que eu ativo a oferta? Você vai clicar aqui, ó. Deixa eu fazer o login aqui. Tô logando aqui numa conta que já tá limitada, tá pessoal? Então você vai clicar aqui e vai vir aqui em minhas ofertas. Vai aparecer aqui em minhas ofertas o crédito de aposta. Você vai clicar em aceitar. Quando você clicar em aceitar, a partir desse momento que as suas apostas realizadas vão somar pra desbloquear esse valor, beleza? Então criou a conta, validou a sua conta, ativou o depósito qualificado. Então você tem que fazer as apostas qualificadas no valor do montante geral. Se você depositou 200 pra ganhar 200, você tem que apostar aos 200. E aí depois delas resolvidas, o valor do bônus vai aparecer pra você. Quando os créditos de apostas de vocês já estiverem liberados, pra você utilizar eles, você tem que, ao selecionar uma aposta aqui, vou pegar uma aposta qualquer aqui, tá pessoal? Celtic Real Madrid. E aí, iria aparecer aqui um quadradinho pra você apostar. Você ia clicar aqui no quadradinho e iria colocar usar crédito de aposta. E iria aparecer aqui pra você o crédito de aposta, pra você utilizar ele, beleza? Aí clicando nesse quadradinho e colocando o valor, você não vai estar usando o valor do seu saldo e vai estar usando o valor do crédito de aposta. Arley, eu fiz o depósito da minha conta, mais de 30 reais, eu perdi o e não validei o bônus, eu perdi o bônus, tem como eu vou depositar mais e ganhar? Antes não tinha, agora é possível, a Bet365 atualizou isso. Então aqui ó, se você não ativar a oferta no momento do seu primeiro depósito, você pode fazer a qualquer momento no prazo de 30 dias após o registro da sua conta. Se você abriu a conta hoje, você pode ganhar esses bônus até 30 dias da abertura dela. Você vai entrar na conta, acessar o menu, minhas ofertas e ativar a oferta relevante, beleza? Se você não ativou e fez vários depósitos, o que vai contar dentro desses 30 dias é o valor mais alto. Arley, eu ativei e fiz o primeiro depósito de 30, mas quero ganhar 200. Você deposita 200 e vai lá ativar, vai, dentro desses 30 dias você vai ganhar os 200 reais de bônus aí do crédito de aposta, beleza pessoal? Vamos falar então da liberação dos créditos. Eu já falei, agora eu quero falar sobre isso aqui ó. Qualquer aposta simples feitas com odds inferiores a 1.20 não vão contar pra liberação dos seus créditos de aposta. Então não adianta eu pegar os 200 reais e apostar em odds de 1.01. Por exemplo, ah, eu vou ser esperto. Aqui ó, o PSG tá ganhando de 2 a 0 da Juventus. Então eu vou apostar aqui ó, do PSG, bem provável que ele vai ganhar 1.02 que tá aqui, eu vou liberar a aposta. Pode fazer isso? Não. Quando você fizer isso, não vai contar pra liberar o seu crédito de aposta. Então só pode ser em odds acima de 1.20, beleza? Em apostas múltiplas, pelo menos uma seleção deverá ter odds de 1.20. O que que é isso na prática? Eu posso selecionar 1.02 aqui do PSG, posso selecionar 1.06 aqui do Manchester City, posso selecionar... Deixa eu pegar outra odd baixa aqui ó, 1.11 da taça da Inglaterra aqui ó, do Ashton. E 1.03, deu uma tripla de 1.16. Não, vou selecionar mais, 2 a 0 aqui ó, deu uma múltipla de 1.26. Ah, ele passou do 1.20. Se eu fizer isso, vai liberar pra mim aqui, ó, como é que tá ó. Vai liberar então o bônus e tá acima de 1.20? Não, não vai liberar. Pra isso, você tem que colocar pelo menos uma aposta acima de 1.20. Por exemplo, eu vou tirar essas aqui e vou colocar uma perto de 1.20. Deixa eu ver a menor que eu tenho aqui, 1.4, 1.28. Vou colocar essa de 1.28. Aí já vai valer? Já vai valer. Tá acima de 1.20, a sua aposta tá valendo. Múltipla, eu não aconselho a liberar isso porque aqui 1.28 já tá acima de 1.20, então você já não precisava nem colocar as outras seleções. Mas fica aí a dica pra vocês que também é uma dúvida que sempre aparece aqui no canal nosso, beleza? Outra dica importantíssima aqui, pessoal, é essa aqui ó. Apostas encerradas na íntrega através da funcionalidade. Encerrar apostas, que é o cashout, não vão ser contabilizadas. Então se durante o jogo, faltando um minuto pra acabar o jogo, você encerra a aposta, não vai ser contabilizado, tá? Essa aposta vai ser anulada pra contar o valor ali montante que você tem que apostar. Então, você fez cashout, não vai contar. Tem que deixar até acabar. Ah, ali, eu cliquei faltando 5 segundos pro jogo. Vai contar? Não vai contar, pessoal. Não conta. Independente se o resultado mudar ou não, não vai contar. Então não encerrem. Apostou? Deixa aí até o final pra contar aí, pra liberar o seu crédito de aposta. Outra dúvida que sempre aparece aqui. Ah, Léo, posso sacar o crédito de aposta? Não, não pode. Não é possível realizar o saque do crédito de aposta. Esse valor é pra você utilizar somente dentro da casa de aposta esportiva. Você tem que girar ele pra poder sacar ele. E como é que funciona esse giro? Vou mostrar aqui na prática pra vocês, tá? Você abre aqui, ó. Vamos supor que você vai apostar aqui no Real Madrid contra o Celtics. 2.30. Vamos supor que eu iria apostar 100 reais aqui no Real Madrid contra o Celtics. Se eu apostar 100 reais, minha aposta ficaria 100 vezes 2.30, que daria 230 reais de retorno. Caso eu clicasse no quadradinho que iria aparecer aqui, se meu crédito de aposta tivesse liberado, e eu quisesse apostar com crédito de aposta, iria aparecer... O retorno seria 100 vezes 2.30 menos o valor que eu apostei, menos 100. Então o retorno seria 130 reais. Esse 130 reais significa que você transformou 100 reais de crédito de apostas em 130 reais, que você pode sacar ele. Após você girar esse dinheiro do crédito de aposta, você consegue sim sacar. Então é interessante sempre utilizar esse crédito de apostas em odds acima de 2, porque você vai ter o retorno igual ou maior o valor do crédito que você tá colocando ali na conta. E informação pra terminar aqui, os seus créditos de apostas serão anulados e removidos. A sua conta permanecer inativa durante os 90 dias consecutivos. Onde mais começar com esse bônus, né? Deixa aí nos comentários se deu certo pra você. Eu tô deixando também na descrição do vídeo, e tá aparecendo aí pra você também aqui, ó, um vídeo onde eu falo sobre o crédito de aposta, um vídeo onde eu ensino você crescer a sua banca com esse crédito, ensino também você um pouco mais sobre o que é esse crédito também, né? O que é esse bônus, o que você pode fazer com esse bônus pra crescer a sua banca. E se ficar alguma dúvida, já comenta nesse vídeo aí, comenta no vídeo se você tiver dúvida também, deixa a sua dúvida aí pra gente, que quem sabe a sua dúvida possa virar um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado você, e até o próximo vídeo. E aí